Para iniciar a comparação, o Moto G7 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K10 Power TV também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,5 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Play tem tela Max Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do K10 Power TV, temos display de 5,5 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G7 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 Power TV traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Play chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o K10 Power TV vem com Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o G7 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o K10 Power TV conta com bateria 4.400 GB e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G7 Play são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial, de modo retrato e filmagem em 4K. E os destaques finais do K10 Power TV são o design feito para durar e a televisão digital. Demais né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.